Galera, nesse vídeo vou te falar sobre a possível data de lançamento do PES 2022. Fique aí até o final porque esse vídeo tá interessante, hein? Vamos lá! Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o novo canal que a Konami fez recentemente. O nome do canal é E-Football e lá tem algumas coisas interessantes. A primeira delas é o nome, E-Football. Já fiz alguns vídeos passados falando sobre a possível troca de nome da série do PES, né? Que tá um pouco desgastada. Quando eu falo de PES, por exemplo, para outras pessoas, elas já falam que o jogo é robótico muito por conta do próprio nome, né? E hoje em dia o PES não é tão robótico assim como as pessoas falam. É uma gameplay muito boa, mas o nome tá muito desgastado. Então eu acho que a Konami, visando isso, né? Vai trocar o nome para E-Football. E esse canal aqui já diz um pouco sobre o futuro nome do PES. Se eu não me engano, nas redes sociais eles trocaram o nome também para E-Football. Um nome aí bem interessante. E infelizmente ou felizmente, né? O nome PES vai ser aposentado no PES 2022. Eu falo PES 2022 porque até o momento temos que falar que é PES 22 até a informação ser oficial, tá? E outra coisa também que me chamou muito a atenção foi essa numeração em cima do nome do E-Football, no banner lá no YouTube deles. 9 de 20, 20 de setembro, pessoal, se você colocar aí no calendário. Será que seria uma possível data de lançamento do PES 2022? Eu não sei, cara. Eu vi essa informação lá no Twitter do Renan Galvani. Inclusive, link na descrição caso você queira seguir ele lá no Twitter. E faz muito sentido. Teve alguns trailers também que eu já vi que tinha alguns easter eggs. O próprio PES 2017 tinha alguns easter eggs e tals. Não sei se tinha outros easter eggs em outros trailers. Pelo menos eu não me lembro muito bem. Mas, cara, tá muito na cara que é alguma coisinha que a Konami está aprontando. Outra coisa também que me chamou a atenção aqui foi a diversificação das cores do banner, né? Tá mais, sei lá, como eu posso dizer, mais alegre. Um pouco mais diferente. E, cara, eu gostaria muito que o marketing da Konami fosse para esse lado, né? A Konami e os japoneses são muito sérios em relação a isso, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Alguns trailers são muito para baixo, assim, não gera nenhum hype na comunidade pessoal. E quando você vê a Electronic Arts, você vê um trailer mais aberto, mais diversificado, mais alegre. O que causa mais hype no público. Mas, gosto é gosto, né? E, sei lá, se a Konami quiser atingir um público maior, vai ter que dar uma diversificada no marketing. Trazer mais trailers, mais alegres, que causam hype a mais na comunidade, né? E essas cores aqui foi uma coisa, assim, que eu não esperava por parte da Konami. Porque eles são bem simples, assim, e fazem trabalhos medianos, né? Em relação ao marketing. Mas, cara, comente aqui embaixo o que vocês acham disso daqui. A data de lançamento bate, como todos os anos, né? Todos nós sabemos que a Konami, geralmente, tenta lançar o PES antes do FIFA. Para sair um pouco na frente, na largada, né? De tentar vender um pouco mais. Até porque o FIFA, quando lança, é líder de vendas durante um mês, dois meses, mais ou menos. Então, a Konami sempre tenta lançar o PES antes do FIFA. Duas semanas antes, três semanas antes do lançamento do FIFA. E essa data aqui, cara, bate e muito, como todos os outros anos. E, com certeza, se não for essa data, vai ser uma data bem aproximada. Galera, muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Eu sei que foi muito rápido, mas creio que foi muito informativo. Não se esqueça também de clicar nesse botão no meio da sua tela. E assistir um dos vídeos relacionados que está aparecendo aí na sua tela. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui! Tchau!